Este clássico, na sua visão, e se o time se sentiu fisicamente ou não, na etapa não orientar, se faltou poder de fuga, porque o ousadinho você teve, escalou uma equipe bem ofensiva, principalmente depois que colocou o Pedro Rocha e também o Ezequiel. Vamos com o parque, né? No jogo passado, por exemplo, no Atlético de West, no segundo tempo do Atlético de Atlético foi nítido, que eles caíram, e hoje foi nítido que nós caímos. Então o jogo foi resolvido para nós em 30 minutos, muito bem jogado, focando, mesmo apesar do calor. Depois, eles conseguiram encaixar, principalmente porque veio para dentro do campo, tanto o Botero como o Luan, e nós começamos a ter dificuldade, porque a partir desse posicionamento deles, nós não conseguimos se posicionar. Então eu creio que apesar de ter tido uma força de bola, eu estou te falando de satia que me deram, não me paga, 60, 40, sei lá. Oito chances de gol para botar cinco, agora eles tiveram oito escanteios para botar quatro no Atlético, e o escanteio do Atlético, acabou de novo. Nós treinamos muito o Atlético, nisso nós fomos muito bem, porque é inacreditável, porque o Otero bateu os escanteios do lado esquerdo todos no mesmo lugar, que é com uma potência, uma força, uma curva, encostou a cabeça da gol, então ali nós realmente não estávamos muito bem, mas, no todo, foi um jogo ruim, não teve beleza, e eu acho que você juntar tudo, nós não fizemos o jogo de jogo, eu acho que o Atlético ligeiramente superior. Abel, o Cruzeiro aumentou o período de versibilidade, e vai ter uma semana para você trabalhar, porque o próximo grupo do Cruzeiro é só na segunda-feira, e isso é importante para você colocar o time dos eixos, e para manter essa versibilidade como vitória? Tem que ser, a gente não pode esperar mais, e é o que o seu colega falou, a gente pode ter sentido, porque isso é meio louco, né, porque foram dois jogos seguidos, jogando com jogador a menos, viagem, mudança de clima de lá bem fresco, né, em Curitiba, aqui você está vendo o carro que está fazendo, mas agora, a gente não vai poder chegar segunda-feira no jogo da Bahia e dizer que sentiu, né, a gente vai sentindo aqui, mas não pode, nós não podemos esperar mais não, pô, nós estamos ficando ansiosos, o torcedor está ansioso, pô, vem aqui e lotou isso aí, pô, incentivou pra caramba, tivemos a volta do Pedro, né, um pouquinho, eu perguntei a ele, se fosse uma vinte, vinte e cinco minutos, eu aguento, então pode ser que no próximo jogo eu aguente meio tempo, né, então esses são fatores importantes, num momento como esse a gente conseguir ser penalti, a gente não pode esperar mais, porque, no fundo, o primeiro critério é não de vitória, né, foi muito pouco, a invencibilidade não te garante, não ganha nenhum, nós precisamos de pontos, nós temos que tentar, com todo o respeito ao adversário, no próximo jogo, ou nós matamos, ou nós morremos, de vez, eu consigo, nós temos ainda, pelo menos, buscar uns três vitórias. Abel, principalmente no primeiro tempo, chapeuzinho no meio campo, calcanhar no meio campo, tentativa de passe de letra, você acha que está conseguindo passar pra esses atletas, pra alguns, a real dimensão do problema que o Cruzeiro vive, de estar perto de zona de rebaixamento pra tentar lançar, lance de efeito em meio campo, ou quase que o tempo todo, no primeiro tempo? Não, quase, todo o primeiro tempo, não, nós tivemos 30 minutos e muito bom, né, depois dos 30 minutos, a coisa realmente complicou, mas não é, a gente, eu quero o simples, é o simples que vai me dar a solução. hoje, o jogo, eu disse para ele o seguinte, o tempo, ele tem dois lados, ele tem aquele lado que ele, ele te é totalmente favorável, te traz benefício, ele é ativo, ele é real, é verdadeiro. Mas, se você não estiver desse lado, ele é fatal, ele é mortal, e o tempo está caçando. então, nós não podemos nos dar o luxo de um clássico, um jogo de 0 a 0, tentar uma jogada de mais efeito, inclusive, no primeiro tempo, só escorregava jogador do meu time. A verdade é essa. A verdade é essa. Podíamos chutar essa que vocês entraram, que escorrega muito, e nós não vimos isso mais verdade. Agora, é clássico, né? Clássico que eles conseguiram sair do sufoco, foram 30 minutos em domínio absoluto. A verdade é essa. E depois, nós conseguimos segurar a melhora que eles tiveram durante o jogo. O Atlético terminou um jogo muito melhor. Agora, de toda maneira, foi um jogo muito pouco. Pelo peso da equipe, peso da camisa, pena que o meu torcedor saiu novamente decepcionado. O Atlético foi mais um ponto, eles já estão ali bem, bem próximo da saída. E nós temos que tentar recuperar o próximo jogo. O Abel, o David vem nessa sequência fovinha, vem ainda, né? Jogou o segundo tempo, quase 39 jogos sem fazer um gol, muito contestado pela torcida, e você o manteve até o último jogo. Os últimos jogos você tirou o jogador, não tem coisa da partida, hoje começou no banco. O David, ele ficou fora hoje, começou no banco, por uma escolha para esse jogo? Ou você pensa em manter o Robinho titular desde a reserva da quinta final? Então, nós pensamos do jogo ao jogo. Quando o David é que ele corre muito, ele trabalha muito com a equipe, e ele tem estado num momento que não tem acertado. O Fred, hoje, se você botar dez cruzamentos daquele na cabeça dele, vai fazer dez gols. Hoje a bola foi em cima do Moreira. E o David, é o que eu conversei com ele. Ele falou, não vou conversar com você. Ele falou, tirar um pouco do seu peso, para entrar mais leve, para entrar mais solto. E acho que ele merecia até ter feito aquele gol. O tanto que ele tem lutado, o tanto que ele faz, tenta fazer pela equipe. Não importa se muitas vezes não faz bem, mas ele é um cara que se entrega muito. Então, para o próximo jogo, vamos conversar com calma, porque agora passa a ter mais uma opção, né? A gente falou, pelo menos. Do Pedro, pelo menos. Mas, com certeza, em tempo, eu acho que ele vai suportar. Porque vai trabalhar a semana toda, já está livre, geralmente, a contusão. Agora, sobre como é que vai ser no próximo jogo, não adianta querer fazer loucura, né? Você vai pegar a bola com as mãos e eu vou estar lá dentro. Agora, é um momento decisivo, né? Porque, quando podemos esperar mais? A vez de falar do tempo, o tempo, ele está indo, né? E, quanto mais ele passa, mais nocivo ele fica. Nós queremos o outro lado do tempo, o outro lado da moeda, que é o real, né? E o que é real para nós é a vitória. Gabriel, o Cruzeiro chegou ao terceiro jogo sem conseguir a vitória aqui no Mineirão. Você acha que é mais pela postura do adversário ou vai pesando a ansiedade do time que não consegue vencer em casa? Como é que você avalia? Não, não. Não, porque o Atlético, ele foi dominado durante os primeiros 30 minutos. E depois igualou e nos superou. Por exemplo, o Atlético jogou melhor. Jogou mais forte, nós passamos um pouco. Mas o Atlético, em momento nenhum, se meteu na defesa. Eu estou fazendo linha de meio, mas jogou com o Botelho que eu estou jogando, jogou com o Luan, com o Casares, com o Santos. Não, não. Um jogo aberto. Para nós empatamos, mantivemos uma velocidade. Claro, é melhor do que você perder. Mas nós queremos ganhar. A intenção era essa. Ficamos até com um certo risco aí no final do jogo. Mas é risco que nós temos que correr. Nós temos que ganhar. Agora, hoje não. Agora, nos outros jogos aí, a postura de algumas equipes foi realmente... Claro, cada um, cada um. Eu não tenho esse hábito de... Os caras vieram aqui e se meteram na defesa. Eu também me meti na defesa lá na quarta-feira. Depois do time de jogador expulso. Estavam buscando contra-ataque, mas estávamos jogando muito bem. Aí, 11 contra 10. E já são dois jogos assim. Terminam dessa maneira, né? Hoje ainda bem que terminou inteiro. A verdade é que, naquele domínio dos 30 minutos, nós erramos muito. O último passo, a última bola. Hoje nem os escanteios estavam saindo bem batidos. Então, mais que o resultado se ajusta para todo mundo. Mas foi um jogo feio. Eu acho que o risco ficou de bom tamanho. Porque nós também só jogamos bem 30 minutos. Não merecíamos vencer. E quando o Atlético ficou superior, nós conseguimos suportar. A última bola. Abel. Você acabou resolvendo alguns problemas defensivos do Cruzeiro olhando para a base. Saíram alguns volantes negociados. Você encontrou o Ederson. Alguns zagueiros, Dedeio, Leandro, sofreram lesões e você acabou encontrando o Kaká. Não seria... Você já comentou anteriormente que não gosta de dar responsabilidade para os garotos da base. Mas, devido ao momento que alguns atacantes passam, alguns que não fizeram nenhum gol pelo Campeonato Brasileiro ainda, não seria a oportunidade para alguns jogadores da base ganhar alguma chance? O Atlético, por exemplo, deu chance a alguns jogadores na última. Inclusive, entraram hoje bem e acabaram correspondendo. Não seria o momento de dar oportunidade para alguns jogadores ofensivos da base do Cruzeiro? É, mas o Atlético deu oportunidade na parte ofensiva. Na parte ofensiva, ela tem muito menos responsabilidade do que é defensivo.